O comitê gestor, em todos os eventos que vai, continua tentando convencer os provedores a começar a migrar logo porque não há mais condições de permanecer na plataforma atual. O que está acontecendo? O que está faltando para os pequenos provedores, os médios e os grandes, migrarem logo e resolverem essa questão? A grande questão é que essa é uma migração que, apesar de todos reconhecerem, hoje a gente não encontra ninguém que diz, não, eu não vou mudar nunca para o IPv6, eu vou continuar para sempre com o IPv4. Todo mundo já tem a consciência desse impacto e do esgotamento dos endereços IPv4, mas sempre vai esbarrar na questão de que não existe um prazo para isso, não existe uma data específica para isso acontecer. Sempre um futuro que algumas pessoas avaliam como um futuro um pouco mais distante, outras avaliam como uma medida um pouco mais urgente, mas não existe um cronograma estabelecido para isso. E aí a gente cai naquela velha questão do investimento. Será que eu vou investir nisso agora ou vou investir mais para frente, tem uma prioridade, tem outra? Então, muitos empreendedores já colocam isso como uma questão estratégica, estão investindo agora para ter as suas redes mais estáveis e ter um serviço de melhor qualidade para frente. Outros empreendedores já olham isso, não, isso é um investimento que eu posso postergar e vou investir nesse momento em outros serviços, em outras implementações que não sejam essas. Então, a grande questão que fica é justamente na assimetria da percepção das empresas em relação à urgência da migração do IPv6. E nós da Branete, sempre alinhados com o comitê gestor, sempre temos colocado isso como um processo urgente, como até um dos itens para garantia da qualidade da rede, quando a gente começa a fazer muitas soluções paliativas na rede, tentando improvisar, ainda utilizando o IPv6, a gente começa a ter perda de desempenho em várias aplicações. Então, fui até citado alguns exemplos aí, como Voz sobre P, aplicações P2P, que acabam tendo problemas de desempenho em redes onde nós temos muito NAT implementado. Então, a recomendação é que sempre todo mundo, apesar de, às vezes, ser muito complicado para quem está nessa área, principalmente para o provedor, para o provedor local, para o provedor de pequeno porte, está fazendo esse investimento, porque as linhas de financiamento são muito limitadas, muitas vezes, mas a gente tem que colocar isso no radar e tem que tratar com prioridade, porque senão, quanto mais para frente nós deixarmos isso, mais complicado, mais difícil e mais caro vai ser esse problema, mais cara vai ser essa migração. Em relação ao primeiro evento, é o primeiro evento aqui em Belo Horizonte da Abranet. Qual é a avaliação que você faz? Bom, a avaliação é bastante positiva e a ideia de fazer esse evento, que é tradicionalmente feito em São Paulo e já foi realizado também em algumas capitais do Nordeste, trazê-lo para Minas, na verdade, envolve um perfil bastante diferenciado que o Estado tem. O Estado de Minas é o Estado que tem o maior número de municípios no país e boa parte desses municípios são pequenos municípios. Então, daí a gente depreende que existem diversos provedores locais nesses municípios, atendendo-os localmente. Então, isso já é um perfil de provedor de acesso. Em paralelo, na capital, na religião metropolitana de Belo Horizonte, nós temos um conjunto significativo de empresas de base tecnológica para software, aplicações de internet, com cases de sucesso aí no Brasil e fora do país. Então, a gente conseguiu agregar um pouquinho de cada um desses dois mercados e, obviamente, que a sinergia que essas empresas acabam tendo é que acabam produzindo novidades e a inovação que a internet tanto necessita.